Da cidade era possível ver a cortina de fumaça. O incêndio de grandes proporções devastou dois sítios na zona rural do município de Patos. O fogo começou ontem no sítio Trapiá, se alastrou em volta da Serra do Macaco até chegar ao sítio Serrota. O calor, o tempo seco e o vento contribuíram para que as chamas se propagassem rapidamente. O acesso e o solo acidentado dificultou ainda mais a ação do corpo de bombeiros. O que mais dificulta é o terreno, que não é regular o terreno aqui no nosso sertão, tem muita serra e requer muito vigor físico nosso. Dois carros e oito bombeiros foram mobilizados para tentar conter o incêndio. Amanhã, outros 15 homens e quatro viaturas serão deslocadas para o local. Ainda não é possível mensurar quanto do terreno foi queimado nem as causas do incêndio. Geralmente, as causas de incêndio são ação pessoal, ou seja, o homem que ia ter fogo em propriedade privada para limpar pasto e geralmente sai do controle esse fogo e torna-se um incêndio e assim devasta a vegetação, invadindo fazendas, propriedades vizinhas. Também pode um cigarro, pode iniciar um incêndio florestal, um pedaço de vidro. Pelo sol forte aqui no nosso sertão, ele pode ir em contato com o mato seco, esquentar e assim ignir um incêndio na vegetação. Dona Maria Neide e seu José Maria moram no sítio Serrota há mais de 40 anos e nunca imaginaram ver suas terras serem consumidas pelo fogo. Maria, só Deus e eu sabem como é que eu estou. Estou muito triste e aperreada, mas Deus dá o filho conforme a roupa. Nós vamos recuperar, se Deus quiser. Moradores ajudaram os bombeiros na contenção das chamas. Estão lá meus filhos, tenho três filhos homens lá, dois gêmeos, uns vizinhos, uns amigos meus, uns amigos da rua, uns amigos ali do Mucambo, três filhas minhas que estão lá também. Estão tudo lá, combatendo. Dona Maria Neide confia no trabalho dos bombeiros para conter o fogo, mas não deixou de apelar para a fé. Eu rezei muito o ofício Nossa Senhora hoje, há três vezes que eu rezei, mas se Deus quiser vai dar no certo, nós vamos sair dessa. Este é o segundo caso de incêndio registrado este mês aqui na região. No início de agosto, o fogo destruiu grande parte da zona rural na Serra de Teixeira.